O armamento dela é a bunda dela O armamento dela é a bunda dela Parece uma pistola, uma metralhadora Bazuca, granada Parece uma pistola, uma metralhadora Bazuca, granada Quando ele pina a bunda e começa a atirar Liptou, atirou Isso, gostou? Vai! Banda no solo, no solo, no solo aí, ó Isso, chegou seu bonito, seu momento é agora e pina a bunda A sua bunda é a arma e você vai atirar É guerra mundial, não é mundial, não é mundial E isso, ó, 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 ó Caraca! Parece uma pistola, uma metralhadora Bazuca, bazuca Parece uma pistola, uma metralhadora Bazuca, bazuca Quando ele pina a bunda e começa a atirar Isso, não para, não para de ir lá E pivou, atirou, pra tu Vai! Vai! E pivou, atirou, atirou, arque tu Vai! Vai! Bai! Vai! Vai! Vai!